Estádio do Dragão Vamos ver o que os técnicos prepararam para a gente hoje Eu espero um grande jogo Todos os olhos voltados para ele Que fase espetacular, Caio No último jogo ele arrebentou e marcou três vezes Vamos ver se vai conseguir manter essa fase hoje também Caio, uma curiosidade A gente vê atacantes surgindo aos 16, 17, 18 anos Porque poucos jogadores com essa pouca idade aparecem na defesa Acho que é uma questão de responsabilidade O zagueiro e o goleiro que não estão prontos Podem simplesmente entregar uma partida E acabam se queimando com mais facilidade O atacante jovem também sofre pressão Mas é diferente E o Porto, como vai? É assim ó, na tela Eles entram em campo com o time no 4-4-2 Sem mistério, Caio Se o time for bem treinado, compacto, jogando muito próximos com essas três linhas Eu acho que pode dar muito certo Tanto na marcação como lá no ataque E o outro lado, jogando fora de cara Pra quem sabe calar esse estádio todo, quero ver O time vem num 4-5-1, Caio Como é que é? Ataca, defende Eu acho um esquema balanceado Seguro atrás Mas que precisa de meio-campistas versáteis pra funcionar lá na frente Ele protege, tem pressão Vem chegando bem o ataque E já tem recuperação na posse de bola Matheus Zaidu Vão tocando, procurando espaço na defesa Matheus Uribe Gol! Olha isso de novo, Caio Fácil, fácil Não tinha como perder essa Aí facilitou, né? O gol completamente escancarado Não tinha como perder O técnico está feliz da vida com o gol Eles estão na frente agora O jogo vai ficar mais tranquilo pra eles Milani 1 a 0 Vai recomeçar o jogo E com o novo no oito Matheus Uribe Otávio O Porto vem pro ataque Mandou pro alto Tirou dali Evanilson A posse agora é deles Lançamento pelo alto Perigoso Foi bem Intercepta o passe Acaba com o ataque Otávio De bem pé Gira bola o Porto 1-2 Não tá mais comigo Procura chance Mandou uma chicotada Gol! De voleio Lindo chute Manda pro fundo do gol Aí o replay O time abriu a jogada Cruzou na medida Dali Não dava pra errar Ele ficou na cara do gol E E-Sport se informa 2 a 0 no placar Não tá valendo mais nada Impedimento marcado Acabou saindo cedo demais Tinha que dar uma segurada Pra evitar o impedimento O Porto vai mantendo o jogo Sob seu controle Na posse de bola E não é aquela posse de bola Que não dá em nada Guga O time conseguiu os gols E construiu uma vantagem Inconfortável no placar Toca de volta Prefere ir por dentro Perdeu Matou o ataque Cochilou O cachimbo caiu Vamos ter arremesso Botou muito na frente Fica com o goleiro Luiz Dias Recebe Evanilson Matheus Uribe Faz a ponte Salvo o goleiro Escanteio Tá na área O ataque parecia bom Vacilou Perdeu Ele cruza pra trás Entrada com falta O árbitro não para Dá vantagem Apita o árbitro É só o primeiro tempo Tem muita coisa pra acontecer Por enquanto 2 a 0 no placar É Caio Tá acertando tudo Hoje Vilani Olha o quanto ele tá sendo Participativo lá na frente Já marcou um Mas tá saindo barato Pro goleiro Se deixarem ele livre Vem mais por aí Arbitragem a pita Autoriza 45 minutos Finais Por aqui A defesa fechada Faz o muro Não tem outro jeito Por isso eles tocam Pra achar o espaço Evanilson Dá pra encaixar O contra-ataque Quero ver Matheus A retranca tá armada Tão chamando o adversário Pro campo deles Pega firme O goleiro Lá vem o Porto No ataque Bola em profundidade Gol É o segundo dele no jogo Tá com o peito estufado Com o Keifer Gui Do autoestima em dia Esse é o lance do gol Inicia com uma bola enfiada Desarrumando completamente a zaga E daquela distância A finalização acaba sendo mais fácil Foi a queimar roupa Tá dando tudo certo pra eles hoje E é claro que o técnico tem mais É que ficar feliz O time tá ganhando E continua indo pra cima Tá ficando feio 3 a 0 Ele vai ganhando o metros Vai ganhando o campo Sai o cruzamento Lá no meio O ataque Parecia bom Deu o gole Pepe Zaidu pega nela Mbemba Odávio Recebe Ivanilson Deu boa bola Bola boa pra correr A queimar roupa Ele pegou Que reflexo Caio E foi mérito Do goleiro mesmo Vilani Essa bola ia entrar Vem mudança Vem mudança Sangue novo no jogo Dos dois lados Número setor Número setor Luiz Líaz Cabe de defesa Bobeou Perdeu Gool O terceiro Dele de novo Da música do Fantástico Pra ele Ele bobeou Feio nesse lance Vilani Olha o replay Foi desarmado Lá atrás E pediu pra levar O gol Mais um gol Na conta E o treinador Vibra muito Com a grande Atuação Do seu time E o placar Só aumenta Que isso Tá 4 a 0 Matheus Otávio Dá a bola de volta Foi limpo na bola E pode vir o contra-ataque Tá tudo aberto Passe interceptado Boa leitura de jogo Avança Conduz Numa boa Olha só Bola pelo alto Boa chance Pro gol Não passa Na zaga Olha a chance Do contra-ataque Boa chance Pra cruzar Gol No finalzinho Pra dar um pouquinho Mais De dignidade No jogo Um gol No finalzinho Muito mais Pra manter A dignidade Pra dar Alguma Resposta Pra torcida Vilani O jogo Já tá decidido Mas pelo menos O time não se entregou Totalmente 4 a 1 No placar A bola volta A rola A placa indica Mais 2 minutos Tocando a bola De pé A bola de pé Time bem Entrosado Dá nisso Fim de papo Com a vitória Do Porto O placar Mostra bem A superioridade Da equipe Hoje Foi uma atuação Realmente muito Sólida Que não deixa Margem pra dúvida De quem foi O melhor Hoje Tocando a bola Tocando a bola Tocando a bola